Esporte, Lace, meu nome é Júlio, iniciei o curso com Marcelo Carneiro da Playdog de formação de administradores. Iniciei há pouco tempo, há pouco mais de um mês e já estou na parte prática, né? Meu cachorrinho, pra vocês verem, já está esperando pra mim iniciar a sessão de treinamento com ele. Indico o curso, o curso é muito bom.